Devido ao sucesso dessa nossa amiga que andava de taques junto ao muro do cemitério Só que agora, ela trocou de veículo, ela está com esta motocicleta E os senhores querem saber o que vai acontecer? Aguardem! Vocês aí, querem uma carona para o inferno? Não! Não fujam! Não fujam! Venham, querida, minha frota! Vamos todos para o inferno! É em vocês! É em vocês! Eu já me gosto para o inferno! Não fujam, covardes! Eu vou pegar todos vocês! Eu vou pegá-los! Vamos para o inferno! É em vocês! É em vocês aí! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Não, não! Eu quero! Eu vou pegá-la! Eu vou pegá-la! Vamos para o inferno! Para o inferno! Eu vou pegá-la! Eu vou pegá-la! Eu vou pegá-la! Os Far appropriate! sis! Vem aí! Eu vou pegá-la! Ei, meu amor, quero uma caminhada pelo inferno, venha, ou eu vou te levar para o estupido do inferno. Ei, você aí, o cachaçoeiro, eu vou te levar pelo inferno, volte, eu vou acabar com o seu suplemento. Ei, o cachaçoeiro, eu vou te levar, eu vou te levar, eu vou te levar.